Este hexágono aqui está todo preenchido a cor de rosa. Então, dizemos que isto representa a unidade. A unidade está toda preenchida. Agora, o que eu quero que pensem é quais destes hexágonos têm 2 terços preenchidos? O nosso objetivo é identificar os hexágonos que têm 2 terços preenchidos. Então, parem o vídeo agora e pensem um pouco no assunto. Vou assumir que já tentaram descobrir quais destes têm 2 terços preenchidos. Agora, vamos trabalhar nisto juntos. Então, quando pensamos em terços, e aqui pensamos em 2 terços, literalmente 2 terços, estamos a pensar em dividir algo em 3 secções iguais. Deixem-me tentar desenhar um hexágono o melhor possível. Então, deixem-me desenhar o hexágono. E vou tentar dividi-lo em 3 secções iguais. Ups, vou tentar dividi-lo em 3 secções iguais. Temos aqui o centro do hexágono. Então, talvez isto seja uma das secções iguais. E depois de fazer mais uma linha, divido em 3 secções iguais. 1, 2, 3. Efetivamente, está muito bem desenhado. Parece um cubo tridimensional. Mas essa não era a minha intenção. A minha intenção era desenhar um hexágono. Então, cada uma destas partes é 1 terço. E, na realidade, posso escrever isto é 1 terço, isto é 1 terço e isto é 1 terço. Mas interessa-nos 2 terços. Então, 2 destes 1 terço. E deixem-me limpar isto um pouco. Então, iria preencher 1 dos 1 terços e depois 2 dos 1 terços. E agora, o hexágono que desenhei tem 2 terços preenchidos. Agora, sei o que estão a pensar. Ok, teria sido mais direto se tivéssemos dividido isto em terços. Mas estes não estão divididos em terços. Cada um destes está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E está dividido em sextos. Como descobrimos quantos sextos teriam de ser preenchidos para obter 2 terços? Bom, poderia dizer-vos, não se preocupem. Tudo o que temos de fazer é desenhar isto novamente. Ou pegar neste mesmo desenho e dividir isto em 6 secções iguais. Em vez de 3 secções iguais. Bom, como poderíamos fazer isso? Pegamos em cada uma das 3 secções iguais e dividimos-las em 2 secções iguais. Então, esta aqui posso dividi-la em 2 secções iguais. Esta aqui posso dividi-la em 2 secções iguais. E esta aqui posso dividi-la em 2 secções iguais. Então, tinha 3 secções iguais. E agora dividi cada uma delas em 2. Então, agora tenho 6 secções iguais. Então, agora tenho sextos no meu desenho. E quantos sextos representam a mesma fração que 2 terços? Continuo a ter a minha área pintada. Tenho 1, 2, 3, 4 sextos. Então, 4 sextos é o mesmo que 2 terços. Ou, outra forma de pensar nisto, qualquer um destes que tenha 4 das 6 secções iguais preenchidas, significa que tem 2 terços de secções preenchidas. Ou, poderia dizer, que 2 terços do hexágono está preenchido. Então, vamos olhar para estes. Neste aqui temos uma... Bom, deixem-me fazer isto numa cor com maior contraste. Então, temos 1, 2, 3, 4 das 6 preenchidas. 4 sextos estão preenchidos, que é o mesmo que 2 terços. Então, este aqui representa 2 terços. Este aqui apenas tem 2 dos sextos preenchidos. Então, isto não é 4 sextos, que é 2 terços. Isto é 2 sextos. E nós queremos 2 terços. Este aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 dos sextos estão preenchidos. Então, isto é 2 terços. Então, vou colocar um quadrado à volta daquele. E este aqui tem 1, 2, 3, 4 dos sextos preenchidos. Então, isto é 4 sextos, o que, já descobrimos, é o mesmo que 2 terços. E acabamos.